As empresas já se deram conta há alguns anos que os aspectos comportamentais pesam mais do que os aspectos técnicos. Deixa eu resumir uma frase que eu ouvi de uma diretora de RH. Ela disse o seguinte, a gente contrata pelo currículo e a gente demite por causa das atitudes. O que significa isso? O currículo são os aspectos técnicos, os cursos que a pessoa fez, quanto tempo ela ficou em cada emprego, se ela foi promovida. Esses são os aspectos técnicos. Quais são os aspectos comportamentais? Como é que ela trabalha sob pressão? Como é que essa pessoa trabalha em grupo? Como é que essa pessoa lida com críticas? Isso tem muito mais a ver com os aspectos comportamentais de personalidade do que os aspectos técnicos. A conclusão que as empresas estão chegando é a seguinte, é muito melhor a gente contratar alguém com pouca experiência, com pouca capacitação técnica, mas com boas características comportamentais, com boas atitudes e treiná-la, do que contratar alguém com um monte de capacidade e habilitação técnica com grandes problemas de comportamento. Essa fórmula já está ficando clara e é bom para que as pessoas saibam cada vez mais que os aspectos comportamentais são tão ou mais importantes do que os aspectos técnicos na sua carreira.